Bom dia meus seguidores, estou aqui na Defensoria Pública de Mato Grosso Pra resolver essa questão que MC Pipoquinha roubou o meu instrumental Ladrões não passarão, vamos lutar diariamente até que a gente conquiste nossa justiça Que a gente merece, vamos lá galera MC Pipoquinha Essa daqui é uma cantora funkeira que tem crescido absurdamente nos últimos anos Chegando ao ponto de eu até mesmo acreditar que muito provavelmente No mínimo uns 90% do meu público que está assistindo esse vídeo agora Deve ter pelo menos uma noção de quem é que seja essa mulher Ou porque a pessoa viu uma matéria onde uns seguidores dela estavam dançando a sua música num cemitério Ou porque ela já foi acusada até mesmo de zoofilia Quando postou um vídeo do seu gato lambendo o seu peito E até mesmo pode ser que você já conheça ela Por causa de quando ela foi acusada de pedo Ou que ela era condivente com isso por algum motivo Porque a MC Pipoquinha basicamente fez uns vídeos adultos aí Só que muito, muito problemáticos mesmo Que eu inclusive já fiz um vídeo sobre isso aqui no meu canal Então quem quiser assistir é só clicar no cardzinho que pode estar aparecendo agora Mas bem, tava tudo dando muito bem, tava tudo dando muito certo Até que a MC Pipoquinha resolveu que seria uma excelente ideia Roubar o instrumental de um dos maiores canais de Rap Geek daqui do Brasil Mas antes do vídeo começar, eu não posso me esquecer de pedir só uma pequena coisa É pra que claro, tu se inscreva e deixa o teu like no vídeo Pra gente tentar bater o 100k ainda esse ano Tem vídeo novo no canal todo dia ao meio dia E eu tenho certeza que tu não vai se arrepender E dito tudo isso, bora logo começar esse vídeo Vamos lá então Nos últimos dias, nós não tínhamos uma grande polêmica assim Que a Pipoquinha estivesse de fato envolvida Ainda que ela sempre apareça com uma nova treta envolvendo o seu nome Ou com ela no meio Quase como se a carreira musical dela dependesse disso Então até dava pra se dizer que tava tudo bem Ela não tinha se metido em nenhum problema recentemente Ela apenas seguia fazendo seus shows muito problemáticos Mas vai pra lá quem quer Exceto nos casos que ficam pegando aí menor de idade no show dela Daí na minha humilde opinião Se algo assim realmente acontecer Eu concordo sim que o show deve ser fechado Afinal basta ter uns seguranças no local Pra que esse tipo de coisa aqui não aconteça Mas ainda assim, simplesmente do nada A Pipoquinha vai lá e ela tava lançando aí umas novas músicas Ou um álbum de músicas pra se dizer mais precisamente Porque a princípio você pode até olhar e falar Ué Taiki, tá bom, qual que é o problema com isso? Bom, não tinha nada de errado A não ser que você tenha algum problema das letras da música dela O real problema mesmo é que em uma das suas últimas músicas Que a Pipoquinha acabou de lançar Mais especificamente uma chamada Tá na hora de virar herói Acabou que se a gente comparar o instrumental dessa música Com o vídeo mais famoso do Iron Master Um canal de música geek muito incrível daqui do Brasil Tem uma música dele sobre exatamente o Ben 10 O que remete ao nome da música Tá na hora de virar herói Que quando você escuta os dois comecinhos dessas músicas Bom, pelo menos pra mim fica claro Que realmente segue o mesmo ritmo, batida Ou mais precisamente É o exato mesmo instrumental da música do Iron Master E eu digo que é mesmo Porque se não fosse Então, por que que a própria equipe da MC Pipoquinha Teve que apagar essa música daqui do YouTube? Mas relaxem, porque fica bem pior Quando o pessoal da sua equipe viu toda essa treta E como ela começou a escalar pra O que nós temos hoje em dia Com o Iron Master inclusive chegando ao ponto de ir na Defensoria Pública do Mato Grosso Pra tentar resolver de vez toda essa treta Pra piorar Pelo menos até o momento desse vídeo Tudo que eu encontrei da MC Pipoquinha Sobre todo esse caso É apenas um silêncio ensurdecedor Que na minha humilde opinião Nós não podemos Nem devemos aceitar Atitudes como esse tipo daqui Porque imaginem comigo Você vai lá Passa anos Aprendendo a trabalhar com o YouTube Daí tu se esforça muito Se esforça pra caramba E acaba lançando uma música Nessa plataforma aqui Isso Assim Sem a ajuda de ninguém E por algum milagre divino A sua música realmente consegue Um bom engajamento E se torna a mais famosa do seu canal Um bagulho muito memorável E tudo isso daqui Só pra depois Uma cantora de funk aleatória Ou a sua equipe Mais precisamente Porque quem deve cuidar com isso daqui Eu acredito que a Pipoquinha Não tenha nem sequer a menor ideia De como se faz uma produção de áudio A equipe dela Muito provavelmente Pode ter ido lá E roubado O instrumental do cara Que trabalhou tanto E tanto Mesmo Pra caramba Dessa música daqui Eu sinceramente acho Que toda essa situação É muito revoltante Porque Eu acabo pensando Que poderia ser Com o meu trabalho também E pelo menos dessa vez Olha que o Iron Master É gigante Mas ninguém tá parando Pra comentar e pensar E se caso ele não fosse Imaginem se o Iron Master Ainda estivesse Em todo o seu processo De crescimento Como ele definitivamente Tava algum tempo atrás Imaginem só Se a Pipoquinha E a minha equipe dela Deram alguma explicação Sobre todo esse caso Pra um canal gigante Como é o da Iron Master Que tá chegando ao ponto De ir na justiça Cobrar Pra que alguma coisa Seja feita E mais ainda O tamanho que essa treta Tá chegando na internet Eu não sei se sou só eu Mas eu não consigo Deixar de pensar Que E se fosse E se fosse com um canal Pequenininho Será que só ninguém Iria ligar Será que eu ia acusar Esse cara de plágio E será Que a MC Pipoquinha Definitivamente ia sair dessa De uma maneira assim Perfeitamente bem Nada iria acontecer E é aí que eu acabo pensando Será que Isso realmente Não aconteceu antes Todo mundo Poderia só sair impune Quando fizesse Esse tipo de coisa E tipo assim Cara Meu Deus do céu Mano A Pipoquinha E toda sua equipe Tão assim Nadando em dinheiro E se eles não estiverem É por pura ignorância Seja dela Ou da sua equipe Porque a relevância E shows lotados Que ela tem São absurdos Então O que que custava Só fazerem o seu trabalho Criarem um instrumental novo Porque bem É só isso Que eu definitivamente Não entendo Ao invés disso Nem com um canal grande Que tá em busca da justiça Eles nem sequer parecem Se importar Mas tá me parecendo Que Eles apenas estão Tentando abafar Pra esse caso Não tão comentando dele Até mesmo porque Daqui a pouquinho A Haloka vai lá E faz alguma coisinha De novo E aí todo mundo esquece Mas assim mano É sério É sério mesmo rapaziada Na minha opinião Isso daqui Não se faz com ninguém Tá ligado Roubar o trabalho De alguém que tá Há tantos anos Nessa plataforma É um bagulho Que me fere muito Porque Eu tô tentando Seguir o mesmo ramo E se a gente não comentar E cobrar um posicionamento Sobre Esse tipo de coisa De pessoas preguiçosas Elas vão sempre continuar Se sentindo no direito De usar o que eles Não tiveram o mínimo Trabalho pra fazer Então Sei lá véi Compartilha isso daqui Façam pelo menos Um post na internet Tentando apoiar o Iron Master Sigam o cara Deem like E espalhem esse negócio Porque Sério mesmo Eu acho toda essa situação Muito Mas Muito indignante mesmo Porque Piora Ainda que eles tenham excluído Essa música do Youtube Eu tava aqui assistindo Um vídeo do Faye E Eu também acabei descobrindo Que agora Essa música também Tá nas outras redes sociais Ou seja Eles só viram Que tava dando ruim No Youtube Daí eles foram lá E apagaram de lá Mas Das outras redes sociais Que pagam ainda mais dinheiro Que o Youtube Pra músicas Eles só tão deixando elas lá Como se Nada tivesse acontecido Mas Na moral Pra mim O justo mesmo Seria eles pegarem Todo esse dinheiro Que eles tão ganhando Às custas de um instrumental De um cara que luta Pra crescer sozinho Na internet E Devolverem esse dinheiro pra ele Até porque eu tenho certeza Que isso não dá nem 1% Do cachê da picoquinha E Caso você também concorde Por favor Não esqueçam de se inscrever Compartilharem esse vídeo Deixarem o seu like também Pra que assim Essa mensagem Possa ir mais adiante Nem tão Muito 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 Obrigado por me ouvirem Até aqui E 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 A CIDADE NO BRASIL